Em setembro, a Liga Magic faz aniversário de 21 anos e, a cada R$ 100 em compras, você concorre a 50 kits de pré-release de Dominário Unida. Além disso, também concorre a 3 Nintendo Switch. Falando em Dominário Unida, vocês já viram os previews da coleção? Eles estão incríveis! E na Liga Magic, você já consegue ver a lista de todas as cartas novas, podendo utilizar a nova ferramenta de comprar por lista. Eu já estou separando aqui as minhas cartas favoritas para colocar na minha lista de compras e comprar com a maior facilidade e comodidade possível. Depois de colocar os seus cards na sua lista de compras, você pode definir a condição, o idioma, as características e a quantidade e depois otimizar a sua lista. Após isso, o site da Liga vai te dar os melhores preços e condições nas lojas mais próximas de você e gerar o valor final para que você possa realizar a compra. E lembrando que utilizando o código PLANINALTA ao finalizar a sua compra, você dobra o valor, podendo assim ganhar mais cupons para participar dos sorteios dos 50 kits de pré-release de Dominária e 3 Nintendo Switch. É o aniversário da Liga Magic, mas quem ganha presente é você! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta. E eu convidei o meu camarada Rudá para falar sobre Dominária United, né, Dominária Unida e como as cartas vão impactar aí nos formatos mais competitivos. Então, se vocês querem assistir uma série de vídeos aí, esse aqui é só o primeiro, vai ter uma série de vídeos com o Rudá aí falando sobre Dominária Unida voltado para o competitivo. Já se inscreve aí no canal, já deixa o like, não deixa de acompanhar nosso conteúdo, beleza? Meu querido Rudá, como é que você tá, cara? Tudo bom? Tô bem, cara, tô bem. Eu gosto de brincar que eu sou um eterno labradoodle dos spoilers, então toda edição nova que sai eu tô, caralho, que legal! É. E essa me deixou particularmente bem animado, tem muita coisa que eu acho bacana, então tô bem animado pra fazer você sofrer por ter me convidado pra falar sobre a edição. É, essa ia ser minha primeira pergunta, né, o que você achou da edição, mas já tá falando que tá animado. Acho que a gente, então, tá aí compartilhando o mesmo sentimento, né? É, eu tô animado, cara, eu como jogo vários formatos, né, eu tô animado pra jogar o draft, tô animado pra jogar o pré-release, tô animado pra montar novos commanders, tô animado pro Pioneer e até, até pro T2 eu tô animado. T2 que eu tinha abandonado simplesmente, é, fingido que nem existia mais esse formato, tô começando a ficar animado. Mas hoje, a gente vai falar, é, ao invés da coleção toda, a gente vai falar sobre uma carta específica, né, que a galera provavelmente entrou nesse vídeo por causa do título, que é Liliana do Véu. Primeiro assim, vamos falar sobre Liliana do Véu, né, a história da Liliana do Véu. Ela é uma carta que, se eu não me engano, ela foi na primeira Nistrade que ela saiu. Correto. Primeira Nistrade, e uma carta que, assim, você vai poder me corrigir se eu tiver errado, né, Orrodá, porque eu acho que você tem mais memória dessa parte do que eu, mas é uma carta que ela sempre foi bem, é, é, utilizada no competitivo. Eu não sei se o T2 da época utilizou bem ela, mas desde que eu me conheço, assim, por gente que eu conheço Modern, ela sempre foi uma carta bem estrelinha no Modern, mesmo nos momentos quando ela não tava em alta, ela sempre custou bem caro e sempre foi uma estrela, né. É, eu gostei muito desse tom de, você que viveu com os dinossauros, é, como era um brontossauro? É assim, não que eu seja, não que eu seja mais novo que você, é porque eu fiquei em um hiato no Magic muito grande e eu perdi boa parte dessa época, entendeu, amigo? Então, você tem mais, você tem mais, como é que fala, embasamento pra falar do que eu. Cara, é, sim, ela é da primeira Nistrade, então ela andou junto com Delver, Geist, entre outras cartas, ela teve um impacto muito grande no standard da época, inclusive Liliana Duvel chegou a ser considerada a Planeswalker mais poderosa do Magic, uma época, é, tinham várias discussões teóricas com ela e Jace Mindsculptor, e isso acontecia realmente muito no Modern, né, Liliana vem bem no começo do Modern, é, o Modern começa em 2011 com Pro Tour Philadelphia, Liliana é de 2012, e, e ela é a base pra ir se construindo o arquétipo do BGX, né, que viria a ser o Jund, o Abizão, o próprio BG no começo, então ela sempre viu muito jogo, na verdade ela jogou, é, enquanto esses BGX jogaram, ela foi uma carta, tipo, que aparecia muito importante, assim, é claro que ela jogava em outros baralhos, mas ela jogou sempre muito, muito bem, é, chegou a ver algum jogo no Legacy e tal, também, no Jund do Legacy, inclusive, então ela, como ela é muito rápida e o efeito dela, ela ultra rápido e o efeito dela é extremamente forte, né, principalmente o mais um ali, ela sempre viu muito jogo, né, nos últimos anos, uns dois, três anos, ela caiu bastante no Modern, né, por conta do aumento de Power Level, e os próprios BGX estarem deixando de jogar, fora que, é, começaram a surgir mais mid-ranges que já eram muito card-vantage e conseguem, meio que, engolir ela, mas, porém, entretanto, todavia, sempre esteve lá, linda, bela e sorritente, fazendo cosplay de Carol Moraes, e, e é uma carta, realmente, assim, que ela, ela sempre teve um impacto muito forte. É, e agora, pleno 2022, voltamos aí com essa promessa, né, eles já tinham prometido que ia ter algo de, um reprint de impacto, um reprint de uma carta importante, de planizócrita importante, muito foi, foi, foi falado, mas agora a gente já sabe que é a Liliana, então, a Liliana, ela chega num momento que eu acho que ela pode ser até um pouco de uma rima do que você acabou de falar, né, que ela foi lançada ali no começo da criação do Modern, e, basicamente, ela tá sendo reprintada agora no começo da criação do Pioneer, Pioneer, meu Deus, quase não sai. Pioneer. Pioneer, Piruneiro, muito bom, muito obrigado. Eu não sei se, pra mim, é tão mais fácil falar Piruneiro do que Pioneer, então, enfim. Eu acho mais divertido, eu também falo Comadre, é, do, né, na Liga das Legendas. Comadre não, Comadre. Eu falo, não, então, mas Commander, né, eu falo Comadre, eu falo Liga das Legendas, na Liga das Legendas eu falo Vânia, eu falo Lissunga, então, é, assim, o cara que, até hoje, né, o cara que surtou, quando eu falei o Jim, hum, ele mal sabe do que eu sou capaz. Você não vai pelo mais fácil, você vai pelo mais engraçado, né, você vai pelo meme. Ah, não, é, é um pouco isso, um pouco, talvez, dificuldades na hora de falar, pode ser também. Então, nós temos aí, 2022, Dominária Unida, trazendo o reprint de Liliana Duvel. Então, abre-se aí, duas discussões, né, é, o quão impactante ela vai ser, e ela pode ser, no T2, que, na minha concepção, é meio que um ponto de, de, de interrogação grande, porque a gente vai ter uma rotação agora, né, é como se, né, a gente já pudesse colocar ela dentro de vários decks que a gente já conhece, porque vai ter uma rotação e ainda tem muita coisa pela frente que a gente não sabe o que esperar. Mas, pelo, é, do contrário, no Pioneer, a gente já tem um metagame hoje que tá bem estabelecido, e a gente já começa a enxergar aonde que a Liliana pode atuar, né. Você, 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 você prefere começar pelo quê? Pelo T2 ou pelo Pioneer? Cara, eu acho que, indo a partir do Pioneer, fica meio fácil, porque o, o principal deck, né, que hoje é falado dela no, no Pioneer, que é no Hack dos Mid-Range, a base dele tá toda no T2. Então, a gente tá falando de um deck que o, o Harvester é T2, que a, a, a Trispester é T2, que Saga é T2. Então, você consegue pegar um kit e ficar transportando ele. Sim. Que, por sinal, foi muito parecido com o que aconteceu com a Liliana, na época, T2 dela um pouco. Assim, a lógica de como ela jogava era transportada pra outros formatos. Uma grande diferença que a gente tem pro Modern atual, mas que era o que acontecia no Modern no começo e tá acontecendo com o Pioneer, é que o que sai no T2 tem um impacto muito grande nesses formatos. Né, o Pioneer passaram 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, né, o Modern vai fazer 11 anos esse ano. E ele... e hoje ele sente menos o impacto do T2 porque a pool vai ficando muito grande e aí você tem que exigir cada vez mais power level pra uma carta ter impacto. Não, que elas não tenham, mas você exige mais. O Pioneer não. O Pioneer tem um impacto muito maior de quando as coisas estão chegando, então ele sente mais. Sim. E quando a gente sabe que a carta... é que a gente cria, né, esse kit bom no T2, tem uma boa chance dele ser bom também no Pioneer. E acontece isso com o Hack dos Mid-Range. Então, quando a gente fala, pô, ela é muito boa no Hack dos Mid-Range porque é um Mid-Range bem no estilo, né, BGX, o estilo Jund, né, que é aquele Mid-Range que troca recursos, são muitas cartas boas, briga de top deck, e tudo isso se aplica ao T2 também. E aí a gente consegue também ver uma coisa importante. No T2 a cor preta é extremamente forte, atualmente. Você tem Trispasser, o Azarão Tenaz, ele é muito mais jogado no T2 do que ele é no Pioneer. Ele é uma carta muito boa, e ele é uma carta, assim, que ele e Liliana, né, best friend, né, aquele meme do indiano lá. Rafine was my best friend, now Liliane's my best friend. É completamente isso. É um formato onde Gancho do Massacre ainda é muito bom. E a carta, tipo, ela tinha deixado de jogar um pouco no T2 por causa de Hinata, e o deck de Hinata perde, né, peças muito importantes. Então pode ser que Gancho volte a jogar. Então, assim, a base, Esper, Jundi e Grixis são extremamente fortes no T2, e muito porque são decks que a cor preta é extremamente forte, tem muitas remoções boas, e principalmente quando eu falo do Jundi e do Grixis, a base é muito parecida dos decks, e que inclusive é a mesma base do hack dos mid-range. Então, tipo, a gente consegue pegar, eu tenho um kit de mid-range que eu fico transportando, sai o Cutdown também, que é uma remoção muito, muito boa, que gerou o bolacho biscoito do Magic, né, que é Ah, isso é melhor que Fatal Punch e tal. O país precisa de perguntas como essa. Claro. Foco. Mas ganha o Cutdown, tem os descartes e já tal. Então, assim, a partir do impacto que a gente espera ela no Piner, a gente já analisa, assim, os decks parecidos. É claro que a gente daí começa a extrapolar. Então, por exemplo, pô, será que eu não uso ela, por exemplo, num Monoblack Agro também? Porque daí, é... Que nem eu falei, né, eu tenho o Azarão, então eu posso voltar ele, e aí é uma interação legal, tem um esqueletinho, né, que agora volta também e tal. E aí a gente começa a extrapolar. Mas o primeiro passo, aquele que a gente faz, tipo, porque a galera às vezes fica, pô, como é que é no começo? Cara, no começo tá todo mundo perdido. Aham. Tá? Ninguém sabe o que tá acontecendo, só que daí você vai em lugares que são seguros pra você. Sim. Então, pô, esse deck tá dando certo. Por exemplo, o Grixis Vampira, um deck que eu gosto muito no T2. Cara, é uma base que, tipo, o Kaito era uma carta legal. Liliana é muito boa ali. E aí você vai trabalhando aos poucos. Tem o Homem Corvo ali também, que é o Sandman, né, do T2 novo. Ele é super sinérgico também com ela e outras coisas. E aí você vai trabalhando, e você vai lentamente expandindo e tentando coisas. Claro que tem a galera que faz coisas muito malucas, tal, etc. Mas o Thiago não chamou a pessoa assim. Chamou um cara extremamente pragmático nessas horas. Eu sou, nessas horas, o 4-4-2 clássico. Pra eu ir pro 4-3-3, eu tenho que estar confiando muito. Então, assim, a gente pode dizer que Liliana é uma aposta certeira, né, Roda? Acho que pra quem tá jogando T2 hoje, pra quem tá jogando Pioneer, pra quem, talvez, igual uma certa pessoa que tá aqui nessa call, esteja montando devagarzinho sua pool, hack dos pais jogados, hack dos mid-range, porque a pessoa adora jogar de mid-range, mas não existe um BW mid-range ainda bom no Pioneer. Então ela é obrigada a jogar de hack dos mid-range. É bom ficar de olhos abertos, assim, pra Liliana, porque é uma aposta certeira, né? E o bom da Liliana é que, assim, a gente vai... Tem que lembrar que, também, assim, entrando um pouco na finança, o mercado brasileiro, ele é muito exótico, no jeito que ele faz as finanças dele. Porque não é raro o cara... Não, exótico eu tô sendo legal. Aham, eu sei. Temos patrocínios de loja. É isso. Temos contas a pagar. Então eu não posso falar a palavra que eu pensei. Mas não é estranho o movimento do cara que, tipo... Porque, assim, obviamente, criou-se agora uma demanda muito grande por Liliana e as pessoas vão pagar mais caro por isso, porque o mercado ainda não encheu de Lilianas o suficiente. Que nem eu falei, era uma carta que, assim, jogava no Modern, tá há muito tempo lá no Modern, já teve reprint, meio que quem queria ter já tinha. Então a Liliana era, assim, ah, pô, uma carta que você passa na pasta, era tipo Fatland, tá ligado? Você olha e fala, pô, posso pegar, né, completa aqui, legal, bacana. Mas, com o Pioneer, principalmente com qualifiers, etc, não sei como vai ficar a questão dos qualifiers T2 pra Season 2, porque a final é T2 e tal, você aumenta muito a demanda por isso. E, obviamente, o preço sobe. Então, assim, se você não tá com pressa, é uma carta legal de pegar, mas espera um pouco, porque na teoria, e aí é o maravilhoso mundo da teoria, depois ela cai, porque daí começa a ter a oferta suficiente pra suprir essa demanda, as pessoas param de comprar, e aí o preço dela cai. É claro, estamos no Brasil, aqui acontece por muitas vezes, é assim, o cara coloca o preço lá em cima e depois ele fala, nunca mais vou baixar. Acredito no meu potencial, vai ficar no estoque. E aí não cai, e aí é complicado e tal, mas na teoria, se você esperar um tempinho, ela tende a cair um pouco, e até você consegue ver as quantidades, então, a gente vai até falar isso, em uma oportunidade, que é sobre, pô, tá vindo muito tribal, pode aumentar os agros e tal. Liliana não é uma carta boa contra decks agros, porque fazer três manas, sacrifica o seu pior bicho, meio que não é uma boa jogada. E é um pra baixo ainda, então sacrifica o seu pior bicho, na volta eu tô morrendo. É, então, assim, é boatos de que não é uma boa ideia. Aham. Mas, é, mas é uma carta assim, ela vai jogar, isso vai ser uma questão de meta game e tal, tipo, o hack dos, quando você tem um dos principais decks falando, olha, essa carta vai ser legal pra mim, quer dizer que ela vai jogar, na Mirror do Midrange é muito boa, contra o W Control, que é um deck que é muito bom também, ela é boa, contra o Monogreen, ela é boa, mas ela não vai fazer chover, já vou adiantar isso pro cara que fala, ah, eu vou fazer Liliana 3, ah, eu vou ganhar o jogo, não, não vai, não é assim, cara, se o ramp conseguir, né, se o Monogreen conseguir rampar, conseguir acelerar, ele tá em batalha de top draw junto com você, e o top draw dele é tão bom, se não melhor que o seu. Então, é meio complicado, é claro, ela tem um clock e tal, mas ela não é, ela é boa, mas ela não é nossa, não vai resolver a match, mas assim, tem uma demanda e a carta é boa, que nem se falar, pô, fazer um BW Midrange, cara, ela é uma carta que faz preto ficar muito melhor, então, talvez faça a gente depender menos de jogar com Saga do Kikijik, tá ligado, que é o grande motivo, um dos grandes motivos pra você jogar com vermelho, Saga do Kikijik, é extremamente boa, então, pô, eu posso fazer um deck com Trispester, Liliana, Raven Man, um monte de remoção, aí eu, por exemplo, eu uso um Barão de Viscopa, que é uma carta que os Midranges têm muita dificuldade de lidar, posso jogar com os outros Planiswalker brancos e tal, e etc, é errado, é, você devia estar jogando com Saga, você devia estar jogando com a Saga do Kikijik, mas, dá pra tentar alguma coisa, é isso, cada um feliz, o BG também, tem um BG que a galera tenta muito, é, o Paytal Psonis também, um BGzinho, né, cada um é feliz do jeito que quer, a gente conversa muito sobre isso, né, que o Pioneer é um ótimo formato, justamente porque assim, é, é, se você quiser jogar ele, obviamente que você sempre vai jogar ele competitivamente, né, porque o Pioneer, ele não é um Commander, então você só vai jogar o Pioneer, se for pra jogar um torneio, alguma coisa, mas você pode jogar um torneio de quinta-feira na sua loja valendo crédito, ou você pode jogar um torneio de final de semana valendo vaga no Showdown, né, então assim, existem torneios e torneios, então assim, as vezes o torneio que você vai jogar na quarta, na quinta-feira à noite, você pode jogar com o seu BG, Saprófitas, né, com o seu BW Eldrazi, por que não, né, por que não, por que não, acredite no seu potencial, agora, é diferente de você ir pro, pro final de semana, onde você vai jogar, é, é, é um evento que já tem um metagame mais estabelecido, já tem um objetivo, são jogadores mais preparados, em tese, né, pelo menos, né, querendo ali um objetivo que é a vaga, é, é, aí acho que você tem que começar a ir mais pelo, pelo metagame, né. Na verdade, o formato, ele ainda é muito aberto pra, pra fazer ataques de metagame mesmo, ou tentar coisas, por exemplo, tem o Ignus Combo, né, cara, o Ignus Combo, eu lembro que um cara entrou na minha live e falou, ah, né, tem como você pagar pra eu jogar com o deck, o cara falou, joga uma liga de Ignus Combo, eu fiz 5-0, jogando completamente errado, porque o deck, tipo, fazia coisas, ah, isso, isso, isso com bem, isso, isso com bem, tá ligado? Então, tipo, tem um espaço legal pra isso, e que nem você falou, você consegue fazer a transição de uma maneira amigável, assim, eu tenho um problema muito sério, quando o cara, ele não consegue, por exemplo, pô, ele joga um Story Championship, ele joga um 1K na loja, ele já joga assim, ele consegue sair um pouco do torneio, de quinta-feira, pra jogar um torneio um pouco melhor, e dali ele já, ele faz pulos, assim, ele transiciona de uma maneira mais tranquila, então, pô, tô fazendo 3-1 bastante, tô confiante, toda semana, todo mês tem um torneiozinho um pouco melhor, eu vou jogar tal, você transiciona bem, que é muito diferente de, por exemplo, pô, nunca joguei, é, digamos que vai ter o, o, que nem a final de Regional Championship e T2, não joga o T2 há 6 meses, vou jogar agora, vai, vou, vou groselhar, cara, você vai ser atropelado, você não faz essa transição de uma maneira tão, tão fácil, tão, isso, o Modern tá acontecendo muito isso, agora é muito mais difícil fazer essa transição, e o Partner, ele tá nesse momento, ele também não foi tão explorado pelos prós, né, isso aconteceu em 2020, no Regional Championship, é, no, eu não sei mais o nome dos eventos, o Pró Tour Antigo, é, é, players, sei lá, é, mas o, no, no Championship que teve, que foi, Pioneer, né, que foi o último evento físico, o último Pró Tour físico, ali os prós quebraram o formato, só que depois não fizeram mais, então ainda tá muito aberto, ainda dá pra tentar muita coisa legal, assim, então isso também é, é, é muito bom, e quando, e, e Dominar United, quando ele traz uma carta como Liliana, ele faz, por exemplo, pô, eu gosto de jogar muito de BG, cara, você tá ganhando Power Level, na dúvida, você tá ganhando Power Level, pra tentar coisas diferentes, então, por exemplo, ah, saísse um Thermal Glyph da vida, pô, dá pra tentar mais Mid-Ranges com verde, aham, sai determinada, sai uma Kentrip melhor, pô, eu posso tentar mais o azul aqui, de tal maneira, e, 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 por aí vai, assim, então é, toda vez que sai uma carta de Power Level, num formato tão aberto, você consegue explorar mais em cima, eu falo muito do Hackdus, porque é um deck que eu gosto, é, é na minha zona de conforto, mas não quer dizer que você é obrigado a seguir o que eu tô falando. É isso. É isso, rapaziada, bem, essas foram as considerações sobre Liliana do Vel, se você tem alguma dúvida sobre essa carta, deixa nos comentários, pra gente trocar mais ideias, e se você tem alguma sugestão, pra gente trocar uma ideia com o Rudá, sobre algo, é, é, mais voltado pro, pro competitivo, né, pra esses formatos mais como o Pioneer, o T2, o Modern, ou outros formatos, assim, mais competitivos, deixa nos comentários também, pra gente trocar uma ideia. lembrando, né, que o Rudá tá fazendo sempre um conteúdo muito legal, tanto lá na Liga Magic, quanto no próprio portal do Apoia-se dele, né, Rudá, você tá fazendo sempre lá um conteúdo voltado pra galera do competitivo, com listas, com, com guias de sideboard, é, eu tô participando do, do Apoia-se do Rudá também, porque eu estou querendo começar a jogar o, o Pioneer mais competitivamente, vou deixar o link aí, pro Apoia-se dele, pra se você tiver interesse em apoiar o Rudá, né, ajudar ele a produzir cada vez mais conteúdo, e ainda de quebra ganhar uma ajuda aí, no, no ambiente competitivo, é, vai ser muito bem-vindo, Rudá, essa ajuda. Pô, ajuda bastante, é, vai entrar no mês de setembro, uma meta especial, opa, que é, é, porque em dezembro costuma ter cubo, seja no Arena, seja no Magic Online, aham, e, a gente vai entrar com uma meta nova, que se batida, a gente vai jogar só cubo, em dezembro, então, é isso, nós estamos aí, mas é que nem você falou, tipo, é, e conforme sai edição nova, tentar colocar o máximo de conteúdo possível, porque eu mesmo tenho que, é, pesquisar mais sobre os formatos, pra, pra abordar eles melhores, né, já que o Grind não para, exatamente, e, e ajudando lá no Apoice, né, como eu falo, além de ser o meu chapeuzinho ali na rua, pedindo uma ajuda, eu procuro dar sempre, alguma coisa em troca, então, lá tem, lá tem aula também, no, né, entre, né, a maneira que a pessoa pode, pode ajudar, a partir de tais valores, você ganha aula também, e tal, fora isso, toda semana costuma ter conteúdo, e agora, pra setembrão, vai ter conteúdo pra caramba, porque vai ter muito evento, e, é rotação, então, é um momento muito importante, fora, né, a questão do Pioneer, né, que tá, mexeu muito, então, vem, vem mais criaturas, pra gente fazer Lordes, e, é, uma base de mana nova também, que tem um impacto muito grande, vai ter, eu vou ter que falar muito de Magic ali, viu, eu vou ter que falar bastante de Magic. Boa, é isso, rapaziada, então, já, já segue aí, eu vou deixar também os canais do Roda, pra vocês seguirem e acompanharem o conteúdo dele, e não esqueçam de, se você chegou até aqui, ainda não inscrito, ou inscrita no canal, também se inscreve, vai ter mais vídeo com o Roda, a gente vai falar ainda mais sobre Dominária e United aí, no ambiente competitivo, então, aguarda que em breve, muito mais conteúdos pra vocês, beleza? É isso, ficando por aqui, beijo no coração de vocês, até a próxima, falou, valeu!